A resistência dos tribunais, das corrigidorias dos tribunais com a corrigidoria nacional do CNJ? Não há resistência das corrigidorias com a atuação da corrigidoria nacional do CNJ. Depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela atuação concorrente, o que está ocorrendo é uma integração entre as corrigidorias. A atual corrigidora nacional, de uma forma brilhante, tem participado dos encontros dos corrigidores estaduais, por exemplo, para delegar função. Ela tem um respeito muito grande, tem havido respeito. Acho que o CNJ é um órgão que está completando 10 anos e ele está caminhando para um equilíbrio. Então não há realmente interferência e um está respeitando muito o trabalho do outro, em que pese essa atuação concorrente, em qualquer momento a corrigidora nacional pode avocar um processo, se ela acha que é caso de avocar, ou pode iniciar um processo diretamente no CNJ, porque a competência originária é concorrente. Eu gostaria de saber se qualquer cidadão pode formular uma denúncia ao CNJ a respeito da conduta de magistrado. E qual seria o canal ideal para isso? Olha, até a denúncia anônima que chega na nossa ouvidoria, eventualmente pode gerar um processo de sindicância. Claro que ela tem que ser consistente, tem que ter prova, ou tem que ser uma coisa que enseja o trabalho da corrigidoria. Então qualquer um pode acionar o CNJ para fazer uma reclamação. Então quando faz uma reclamação formal, ele se identifica. E se for uma denúncia, por exemplo, anônima, ela tem que verificar, ela vai ser enviada para o órgão de origem, por exemplo, ou para a corrigidoria, para apurar se tem alguma consistência, se é caso de iniciar um procedimento de sindicância, por exemplo, que funciona como um inquérito administrativo. Qualquer pessoa pode fazer uma reclamação no CNJ contra a atuação de um juiz qualquer. O que tem havido é uma integração da corrigidora nacional com as outras corrigidorias. Ela, primeiro, pergunta para a corrigidoria local se há algum procedimento, alguma investigação, antes mesmo de pedir informação, por exemplo, para o juiz, se for o caso. Ela respeita muito a atuação dos tribunais. É uma forma de atuar como determinou o Supremo Tribunal Federal. É de uma forma concorrente, a gente tem a incompetência, mas respeitando as corrigidorias dos tribunais ou os próprios tribunais, quando a gente fala em desembargador, né? A questão da publicidade, não só do processo administrativo, disciplinar do magistrado, mas também nas sindicâncias anteriores, ela tem uma repercussão muito grande, porque hoje isso tem um caráter público divulgado na mídia, porque essa divulgação enorme, ela faz com que o magistrado fique numa situação difícil perante a comunidade onde ele atua, sobretudo se ele venha a ser absolvido, ou se aquela sindicância é arquivada, sem apuração de qualquer responsabilidade por parte do magistrado. Se o Conselho Nacional de Justiça pensa em rever essa posição de publicidade integral, inclusive dos procedimentos investigatórios. O processo administrativo disciplinar, realmente, sendo público, e é pelo princípio da transparência, então a administração pública hoje deve transparência ativa dos seus servidores, a gente como agente de poder, todos os atos estão sujeitos. De fato, em cidade pequena, quando há um processo administrativo disciplinar público, a gente vê a honra, eventualmente a intimidade do magistrado exposta, mas são ponderados os princípios e opta hoje no CNJ e na maioria do judiciário pela transparência ativa. É claro que se há sigilo bancário, sigilo fiscal, telefônico, algumas situações excepcionais, elas são preservadas, mas o processo em si é público. Durante o processamento, não tem acesso à mídia, então o julgamento é público. Se ele é absolvido, é dada a transparência da mesma forma como se ele for condenado. O que pode ocorrer, eventualmente, que a gente vê alguns casos que a mídia tem maior interesse, tem um caso recente no Rio de Janeiro, por exemplo, é que a imprensa se interessa e se manifesta. Mas vige o princípio da inocência e no CNJ a gente toma o cuidado de divulgar a sessão de julgamento que é pública. Então, se ele for absolvido ou condenado, a população tem esse acesso. O processamento do feito em si, embora público, com acesso via internet, ele não é divulgado na mídia, divulgado na imprensa do CNJ, é só as sessões de julgamento do CNJ que são públicas. Eu não tenho dúvida que em cidades menores, o efeito, às vezes, quando há absolvição, é deletério. Mas os excessos, como nessa biografia não autorizada, decisão do Supremo Tribunal Federal, os excessos têm que ser coibidos com a ação de indenização. Mas o princípio básico a gente vê hoje pela Constituição Federal é da Transparência Ativa.